Nesta canção eu dedico a você Que trabalha de noite e dorme de dia pra sobreviver O que seria da noite se não fosse você? O que seria do mundo se todo mundo fosse doutor? Tem gente que só lembra de Deus quando sente uma dor Acontece que a rosa tem espinhos, mas também uma flor O que seria da vida se não fosse a outra vida? Não existia o amor Nesta canção eu dedico a você Que trabalha de noite e dorme de dia pra sobreviver O que seria da noite se não fosse você? O que seria do mundo se todo mundo fosse doutor? Tem gente que só lembra de Deus quando sente uma dor Acontece que a rosa tem espinhos, mas também uma flor O que seria da vida se não fosse a outra vida? Não existia o amor Nesta canção eu dedico a você Que trabalha de noite e dorme de dia pra sobreviver O que seria da noite se não fosse você? Nesta canção eu dedico a você Que trabalha de noite e dorme de dia pra sobreviver O que seria da noite se não fosse você? O que seria do mundo se todo mundo fosse doutor? Tem gente que só lembra de Deus quando sente uma dor Acontece que a rosa tem espinhos, mas também uma flor O que seria da vida se não fosse a outra vida? Não existia o amor Nesta canção eu dedico a você Que trabalha de noite e dorme de dia pra sobreviver O que seria da noite se não fosse você? Dê muitos likes Vai no meu Instagram que tá lá Na descrição do meu vídeo No meu canal Tá no meu Instagram E dê muitos likes Muitos likes Dá um toque no sininho pra ajudar o canal E dê muitos likes E fica com Deus e faça isso Tá no meu vídeo só?